Sou o Jacob, dirigente do Centro de Umbanda Esotérica, São Miguel Arcanjo. Estou aqui ao lado de Xangô, o orixá da justiça. E venho aqui ensinar a vocês que está com algum processo parado na justiça, que não anda, você está com algum processo relacionado à aposentadoria, ou algum dinheiro que você precisa receber, que você está necessitado, está engrevetado, não anda. Então eu venho ensinar a vocês como solicitar a ajuda de Xangô, o orixá da justiça, na Sagrada Umbanda. Você precisa ter do seu lado uma pedra. A pedra é o instrumento de Xangô. Xangô que é o sincretismo de São Pedro. Você então terá também uma vela desta, de sete dias, marrom. e você pegará um papelzinho deste em branco e a lápis escreverá o seu nome ou o nome da pessoa que está envolvida nesse processo difícil de resolver e que você está precisando muito. Então você escreve o seu nome ou junta o nome da pessoa que está trabalhando para você e você dobra o papelzinho. Se você, aí você põe num prato, você pega a pedra, esta pedra, a pedra da justiça, a pedra fundamental do orixá, Xangô. Ao lado, você acenderá uma vela de sete dias marrom e pedirá a Xangô para ajudar você, para que esse processo resolva-se logo. Então você, lembre-se que Xangô é o sincretismo de São Jerônimo, em alguns lugares, São Pedro. Então você vai pedir, São Pedro, dono das portas do céu, me abre os meus caminhos para tudo resolver. São Pedro, dono das portas do céu, me abre os caminhos para tudo resolver. pondo ao lado da pedra, você fará o Pai Nosso, uma Ave Maria e pedirá o poder de Xangô. E se você também quiser fortalecer ainda mais a sua casa, a proteção de sua casa, pedindo Xangô a justiça, você pode pegar a chave de sua casa, uma cópia de sua chave, da sua casa e colocar sob a pedra e pedirá, então, novamente a São Pedro. São Pedro, dono da chave do céu, abra as portas para mim em todos os sentidos para que esses processos que eu estou esperando que se resolva logo venham a se resolver. E o nome seu deve ficar sob a pedra até que se resolva o processo. E se você quiser ainda fortalecer mais, você pode acender mais uma vela dessa até que se resolva, porque você pedindo com fé, brevemente resolverá, porque Xangô é o rixá da justiça, é aquele que entende todos os processos da nossa vida da terra. Caú, Cabiceli, Xangô. Salve nosso Pai Xangô. Salve nosso Pai Xangô.